Pense em uma ousadia. Pensou? Tá. Agora deixa eu te contar a história. Um foragido da justiça foi até a cidade da polícia civil aqui com uma pessoa retirar um veículo apreendido. Você entendeu o que eu falei? Um cara que tem um mandado de prisão em aberto que tá foragido não teve medo. Eu vou lá pra pegar a moto. Olha, quem mais vai tá aqui. Deu noutra coisa não. Foi preso, né David Martins? Conta os detalhes pra gente, irmão. Vai! O caso veio parar aqui na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas como um caso de um furto de moto. A moto pertence a um estudante. Essa moto foi apreendida e o antigo dono da moto que vendeu esse veículo fez uma denúncia dizendo que essa moto havia sido furtada. A moto chegou a ser apreendida. E quando ele veio aqui na delegacia pra tentar pegar essa moto o antigo dono que havia vendido ele acabou sendo preso porque era procurado pela justiça. É uma história bem confusa. Eu tô aqui ao lado do delegado Lucas que vai tentar explicar pra gente. Foi uma falsa comunicação de crime na verdade, né delegado? Exatamente. É importante, em primeiro lugar, alertar a população que não é raro quase toda semana a gente atende pessoas aqui interessadas em fazer um BO de furto ou roubo da motocicleta. Mas quando elas vão narrar a situação a gente vê foi, por exemplo, uma negociação ou até mesmo um golpe. Tem caso de estelionato também. E a pessoa acha que pode inserir no sistema como roubo ou furto. O que não pode. Mas muitas vezes essas pessoas são induzidas são aconselhadas de forma indevida a mentir na delegacia fazer um BO dizendo, por exemplo, que aquele veículo foi furtado. Com isso a polícia naquele momento não vai se negar a fazer o BO todo mundo a polícia tá sempre à disposição pra fazer o registro de ocorrência mas tudo que a pessoa diz no BO ela pode responder depois como é o caso da falsa comunicação de crime. Então existem muitos casos que as pessoas fazem esse registro de ocorrência os veículos são apreendidos aí no dia a dia pela polícia militar polícia rodoviária federal mas quando são trazidos aqui para a delegacia todos os veículos são analisados quando a gente vai verificar não aconteceu o robô furto ou seja foi uma falsa comunicação de crime e aquela pessoa que registrou a ocorrência depois responde a um processo criminal. Nesse caso ele fez o boletim porque queria forçar o dono a transferir o veículo para o nome dele é mais ou menos isso? Exatamente ele vendeu essa moto em janeiro dizer um negócio para você coragem é o sobrenome desse rapaz para não dizer outra coisa né ousadia talvez né é ousadia cabe mais o que foi bom a polícia aprendeu sem ter trabalho né bom para a polícia haha já né né damn